Com um trabalho diferenciado, a Academia e Escola de Equitação Troá se destaca e faz o maior sucesso em Valinhos e região. Confira na reportagem. A paixão pela equitação começou cedo na vida de Priscila, que já participava de competições. E quando conheceu o Leandro, hoje sócio e marido, resolveu unir o útil ao agradável e transformar o seu amor pelos cavalos em um negócio. A Troá começou em Atibaia, na escola de um amigo nosso, com a ajuda dele. E aí a gente foi crescendo e, ao pouco, fomos conquistando o nosso próprio local, nossa pista, nosso público. E a Troá foi vindo sempre baseada nos princípios de adestramento, da linha de Dominique Barbier, de Marac de Jong. Em cima disso, a gente montou a nossa linha de treinamento. Um dos pontos fortes da Troá é o trabalho de equidade, que iguala os dois lados do cavalo. Para um trabalho completo de aprendizagem, a Troá segue os seis pilares de formação do animal e do cavaleiro. Aqui se pratica o adestramento clássico, modalidade olímpica da equitação. O treinamento de equidade, com certeza, ele ajuda na vida útil do cavalo, aumenta a vida útil, o cavalo é mais feliz. Cada cavalo, um dia, tem um treinamento. Um dia é o aeróbio, um dia vai fazer uma musculação para um determinado grupo, outro dia para outro. Atualmente, são dez animais que passam por cuidados de profissionais especializados, desde a baia até a pista. Priscila nos conta da importância da relação de confiança estabelecida entre o cavaleiro e o animal. A gente faz o preparo físico do cavaleiro para ele poder montar e competir bem com o seu cavalo. Não é só o cavalo que tem que estar preparado, o cavaleiro também. Pensando nisso, o Leandro foi estudar sobre a importância deste condicionamento físico para o cavaleiro. Eu acabo fazendo justamente um relaxamento, um alongamento e cada caso é um caso, como a gente fala, cada pessoa é diferente, então a gente acaba fazendo um trabalho para essa pessoa. Aqui, o cavaleiro entende o porquê de cada movimento realizado. São feitas aulas práticas e teóricas e também clínicas para a formação do profissional. Ele tem que entender a história de cada movimento, o porquê, por que tem que pôr perna, por que tem que tirar a perna, o que quer pôr a perna, o que quer ter uma mão leve, como conseguir essa leveza. Tudo isso ele tem que saber o porquê e não só simplesmente chegar lá e fazer. As clínicas são para aperfeiçoamento técnico em equitação para salto e adestramento, tanto para profissionais como para amadores. Crianças a partir dos 5 anos já podem montar e a academia hoje já tem tudo pronto para receber a certificação ISO 9000, sendo a única na região que forma profissionais, inclusive trazendo ensinamentos de referências internacionais. A tendência agora é continuar crescendo. Nós queremos cada vez mais ter cavalos treinados dentro do treinamento de equidade, ter multiplicadores desse treinamento de equidade, que são profissionais que vêm para cá, são certificados e capacitados por nós. Essa certificação leva de 2 a 5 anos, às vezes até mais, dependendo do que a pessoa quer, para poder levar cada vez mais para o maior número de cavalos possíveis. Música